Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like aí, que ajuda muito o canal, beleza rapaziada? Se inscreve também se você não for inscrito. Olha que legal esse vídeo do Everton cantando para o seu bebê que nasceu, né? Parabéns o Everton aí, mais um filho. É muito legal ver aí o modo que ele canta para o seu bebê que acabou de nascer e já é mais um palestrino. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, se liga. Ale, darei, 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 eu sou pobre, 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 eu sou pobre. Acordou, filho? Dário é porco, Dário é porco, Dário é porco, Dário é porco, Dário é porco. É, rapaziada, já está cantando e é bom ali que ele está bem seguro, né? Na mão do Everton ali, não vai passar nada, né? Não tem perigo dessa criança cair no chão, né? Bom, rapaziada, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, valeu. E comenta aí o que você achou, se tem um filho palmeirense, você quer ter um filho palmeirense? Valeu, rapaziada, grande abraço para todo mundo.